Quando a gente começou a beijar O beijo só no escondidinho Tudo o que é bom no amor é sempre melhor No escondidinho Quando é bom namorar à luz do ar No escondidinho É tão bom amor brincar na rocha do mar No escondidinho Quem quiser experimentar uma boa mar No escondidinho Um beijinho podem querer Dar-nos mais prazer No escondidinho Como é bom namorar à luz do ar No escondidinho É tão bom amor brincar na rocha do mar No escondidinho Quem quiser experimentar uma boa mar No escondidinho Um beijinho podem querer Dar-nos mais prazer No escondidinho Quando a gente começou a beijar Amor foi no escondidinho Só um abraço que fosse Ai era tão doce no escondidinho Quando tinha o desejo Para mais que um beijo só no escondidinho Tudo o que é bom no amor é sempre melhor No escondidinho Como é bom namorar à luz do ar No escondidinho É tão bom amor brincar na rocha do mar No escondidinho Quem quiser experimentar Quem quiser experimentar Quem quiser experimentar uma boa mar Como é bom amor No escondidinho No escondidinho É tão bom amor brincar É tão bom amor brincar na rocha do mar No escondidinho No escondidinho Quem quiser experimentar Quem quiser experimentar uma boa mar No escondidinho No escondidinho É tão bom amor brincar na rocha do mar No escondidinho Quem quiser experimentar uma boa mar No escondidinho Um beijinho podem querer Dar-nos mais prazer No escondidinho